O site da Sesgranril apresenta estabilidade nesta quinta-feira, 24, em virtude do alto interesse pelo concurso aberto pelo Banco do Brasil para escriturários. O volume de acessos impede a navegação, mesmo com as inscrições abertas até o dia 28. Usuários foram às redes sociais descrever problemas, enfrentados também pelo G1. Procurada, a Sesgranril não respondeu. Veja relatos abaixo. O banco anunciou o concurso para o total de 4.480 vagas, sendo 2.240 imediatas e 2.240 para a formação de cadastro de reserva, para todos os estados e o Distrito Federal. A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, para a jornada de 30 horas semanais. O banco oferece ainda ajuda alimentação, refeição de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente, concede sexta alimentação no valor mensal de R$ 654,87. A divisão das vagas é a seguinte. 2.000 vagas para escriturário, agente comercial, mais 2.000 de cadastro reserva, para atuação nas unidades de negócios em todas as unidades da Federação. 240 vagas de escriturário, agente de tecnologia, e outras 240 para cadastro de reserva, com foco em conhecimentos de TI, para vagas somente no Distrito Federal. Para participar da seleção, é preciso ter certificado de conclusão o diploma de curso de nível médio, e idade mínima de 18 anos completos, até a data da contratação. As inscrições devem ser feitas pelo site da SesgranRio de 24 de junho a 28 de julho e tem valor de R$ 38,00. Redes sociais Veja abaixo alguns relatos de usuários que enfrentaram problemas para acessar o site da SesgranRio. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Detalhes do concurso O cargo de escriturário possui nomenclaturas específicas para uso no relacionamento com o mercado, que variam de acordo com a unidade em que o funcionário está lotado. Para este concurso, os candidatos podem concorrer para agente comercial, que trabalha na rede de agências do BB, em todo o país, ou para agente de tecnologia, que assume na área de tecnologia, em Brasília. Há possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional, participação nos lucros ou resultados, vale transporte, auxílio creche, auxílio a filho com deficiência e previdência complementar. Os funcionários do BB possuem ainda acesso à Universidade Corporativa Banco do Brasil, Unibb. Do total, 5% das vagas são reservados para pessoas com deficiência e 20% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos. O concurso terá provas objetivas e redação, previstas para o dia 26 de setembro, e seguirá os protocolos de prevenção à Covid-19. As provas objetivas terão questões de conhecimentos básicos, 25 questões língua portuguesa, língua inglesa, matemática e atualidades do mercado financeiro, e conhecimentos específicos, 45 questões, de acordo com a vaga pretendida. Agente de tecnologia. Probalidade estatística, conhecimentos bancários e tecnologia da informação. Agente comercial. Matemática financeira, conhecimentos bancários, negociação e vendas e conhecimentos de informática. Serão ofertadas vagas independências situadas em todos os estados e no Distrito Federal. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a UF Macrorregião, Microrregião e a cidade de realização das provas. A seleção tem validade de um ano, a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogada, uma única vez, por igual período. Ou seja, é nesse período que o banco pode chamar os candidatos aprovados. No caso das dentro do cadastro de reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Gostaram? Se gostaram deixa seu like e acione as notificações para receber novas notícias. Um abraço! E agora fique com o nosso patrocinador.